Música Quarta-feira, dia 19 de maio, vamos tomar o Evangelho de São João no capítulo 17, versículos 11b ao versículo 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me destes. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que tenham em si a minha alegria em plenitude. Hoje vivemos em um mundo que não sabe como ser verdadeiramente feliz com a felicidade que vem de Jesus. Um mundo que procura a alegria de Jesus nos lugares errados e de maneira errada. Procura a felicidade sem Jesus, leva somente à infelicidade ainda mais profunda. Mas queremos viver o dia de hoje com a alegria de Jesus. Jesus rezou ao Pai em nosso Evangelho de hoje. Digo estas coisas estando ainda no mundo, para que tenham em si a minha alegria em plenitude. Percebemos que Jesus quer que sua alegria seja completa em nós. Ele quer que sejamos plenos da alegria. Isso não quer dizer que não teremos cruzes, porque o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Mas Jesus espera que vivamos com sua alegria, independentemente do que o mundo pensa de nós. A alegria de Jesus deve nos permear até o mais íntimo do nosso ser, enquanto os rugidos superficiais de um mundo sem Deus não devem nos penetrar. Hoje, então, vivemos a alegria de Jesus. Como podemos adquirir mais e mais dessa alegria de Jesus? Obviamente, de Ele mesmo. Jesus é o único que nos dá a verdadeira alegria que está ausente no mundo. Como podemos ver novelas de TV? Jesus disse, se permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vós. Pedi o que quiseres, e vos será dado. Então, passemos tempo a cada dia em oração. Com as palavras de Jesus nas Escrituras, comamos e consumamos as palavras de Jesus nas Escrituras. Deixemos que elas sejam o nosso alimento, para que sejamos saciados com a alegria que vem de Jesus. No início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma ideia, mas o encontro com o acontecimento, com uma pessoa que dará vida um novo horizonte, nos diz o Papa Bento XVI, a nossa vida como um encontro com Cristo. E para que não fiquemos desesperados, entreguemos, entregues ao Deus dará, por assim dizer, Ele próprio se põe em oração ao Pai. Reza por todos nós, para que firmes na fé, confiança e esperança em Seu nome. Sejamos mais do que vencedores. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Nesta oração, vemos o fim e propósito de Jesus em nos dar a entender que nós, embora estejamos no mundo, permaneçamos nele. Sejamos firmes, porque não somos do mundo. Meu irmão, tu não és do mundo, não fostes criado para as coisas da terra. O teu lugar é o céu. Embora estejas sofrendo, não desanimes, saiba que tudo isso um dia vai acabar. Precisamos caminhar de mãos dadas para Jerusalém do alto. Saiba, portanto, que o cenário deste mundo passará e deixará ruínas. Só no céu encontraremos todas as belezas eternas. Será que tu te esquecestes do velho ditado, segundo a qual é pelo fogo que se prova o ouro? A prova de uma fé acontece no confronto com o maligno, trocando o mal pelo bem, amando os que te encontrariam. Pesagem, odeiam, perseguem, dizem todo o mal contra ti. Mas nós demonstramos tudo isso a partir do amor. Desta bem-aventurança sereis quando vos injuriarem. Então, é a bem-aventurança com que Jesus fala para todos aqueles que são perseguidos. Aquele que é perseguido e permanece fiel é um bem-aventurado. Por isso, alegrai-os e exultai, porque será grande nos céus a vossa recompensa. Não queremos uma recompensa humana ou de homens, mas uma recompensa em Deus. Deus abençoe a todos. Chegou um novo CCAA para você. Online, ao vivo e presencial. Juntos, o mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades. Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol. Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Dchau, tchau. Tchau, tchau.